interessante sobre a queixa de pré-molares pequenos. Então, esse caso me foi enviado para análise e eu trouxe aqui para discussão junto, porque possivelmente a gente tem que saber fazer uma análise, uma proposta de tratamento e aqui a gente vai conseguir detalhar muita coisa para chegar à melhor conclusão. A queixa desse paciente é que os pré-molares são pequenos e se haveria possibilidade da gente conseguir aumentar. Possivelmente, a queixa seria que o aparecimento que se aparece de gengiva é muito. Se isso é uma mulher, se é para uma mulher, o que se aparece de gengiva realmente é excessivo. Geralmente, para as mulheres é tolerável que seja até mais ou menos 2 milímetros e mais de 2 milímetros já acaba incomodando muito a pessoa. Pois bem, primeiro a gente passa algumas linhas, então, por exemplo, linhas horizontais, linhas verticais e assim a gente consegue enxergar melhor. Mas essa foto de boca não é a melhor foto para fazer esse tipo de análise, porque às vezes o paciente tem o lábio torto, lábio inclinado, a própria arcada inclinada e a gente não sabe se a foto está reta, se a boca está torta ou se os dentes estão tortos, o que está acontecendo. E essa linha horizontal, idealmente, ela tem que ser paralela à linha bipupilar. Ah, mas o que é isso? Eu vou mostrar um exemplo que não é dessa paciente, mas do que é originalmente essa linha horizontal, porque o horizonte no nosso rosto é a linha que passa entre as nossas pupilas. Então, por exemplo, nessa imagem, essa linha vai passar bem no meio das nossas pupilas e a gente vai fazer uma linha horizontal. E a linha vertical vai ser uma linha que vai passar aqui no meio da testa, vai passar mais ou menos no filtro, mas não no meio do queixo, não necessariamente coincide com a linha média e mais ou menos até 4 milímetros se diz que o olho humano não consegue enxergar. Então, a partir disso daqui, a gente já consegue ver algumas coisas. Primeiro, eu queria que se preste atenção a esses incisivos centrais, que eles apresentam sinais francos de bruxismo. Esse bruxismo pode ser uma parafunção do passado, pode ser uma parafunção do presente, mas isso nos mostra claramente, pelo serrilhado, que é um bruxismo possivelmente ativo e que isso não corresponde à coroa clínica real dos dentes. Outra coisa que a gente também tem que prestar atenção é que, aparentemente, mesmo que seja muito pouco, este lado aqui, ele levanta mais do que esse lado. Isso significa que é esse lado dessa musculatura, ela é mais tônica do que essa e pode significar que essa mastigação seja preferente deste lado, às vezes, pelo encaixe dos dentes, do que por esses lados. E por conta disso, a gente tem uma hipermobilidade. A mobilidade do lábio é maior que faz com que levante um pouco mais. Então, pela hipermobilidade do lábio, uma das possibilidades é a aplicação de toxina botulínica para essa hipersinese muscular, para que a gente consiga abaixar um pouquinho essa musculatura, mas ela é reversível. Em torno de 3 a 4 meses, é importante que se faça a reaplicação. Alguns pacientes topam isso para testar, para ver se gostam disso, ou alguns pacientes preferem outras alternativas mais definitivas. Outra coisa digna de nota é que a gente tem que ver, e olhando com mais aproximação, eu queria que vocês observassem esse volume gengival. Esse volume gengival não é gengiva. E eu queria que vocês observassem aqui, esse volume gengival, e vocês podem ver que não é um periodonto tão fininho assim. Então, isso é um periodonto espesso. E abaixo desse tecido gengival, a gente tem muito tecido ósseo, porque periodonto é osso e gengiva. Então, não é só gengiva, é osso também. O que faz aparecer o tecido gengival em primeiro plano, quando a pessoa sorri, bate a luz do sol, uma luz forte, e parece que os dentes são pequenos. E os dentes se aparentam pequenos, porque bate uma sombra sobre os dentes, os dentes não ficam tão claros, dá até para ver nessa imagem, onde aqui fica mais claro, aqui fica um pouco mais escuro, e eles ficam ligeiramente com sombra mesmo. E uma das opções de cirurgia é fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica estética, de forma que a gente consiga diminuir aqui a espessura desse tecido gengival e aumentar até um pouquinho o tamanho desses dentes. A pergunta é, dá para aumentar o tamanho dos pré-molares? Dá? O que vai ter embaixo? Vai ter superfície radicular? Vai ter dente? Como é que é isso? Então, para isso, a gente vai precisar fazer uma análise, tipo DSD. Isso daqui é um template, que tem mais ou menos uma proporção de 80% de largura para 100% de altura, sendo que a gente pode ter até 70% de largura para 100% de altura, até se permite e vai ficar harmonioso, até se a gente conseguir dentes um pouco mais alongados, se assim o paciente desejar. E a gente consegue com que, num sorriso suave, os dentes, eles toquem o lábio superior. Ah, mas vai aparecer um pouquinho de semento? Pode ser que apareça um pouquinho, mas quando o dente não é tratado endodonticamente, a raiz é da mesma cor do dente e nem sempre vai aparecer e fica super estético, não tem problema nenhum. E, muitas vezes, o periodonto é espesso mesmo e a gente termina exatamente na junção semento-esmalte. Para ter um pouco mais de certeza, tem que fazer um template, tem que fazer uma tomografia e assim a gente consegue ter mais certeza. Os caninos poderiam ser maiores, porque a lei da estética vai dizer que a gente pode ter a linha dos caninos mais ou menos na altura da linha dos centrais. Isso vai dar mais ou menos aqui. Então, é possível aumentar. É possível aumentar os permolares? É possível. E é possível aumentar o outro também. Mas, para fazer isso, vai ser uma cirurgia estética, é uma cirurgia que precisa ser feita para um profissional habilitado. É importante ter uma formação cirúrgica específica nisso, para que a gente consiga fazer isso. Aqui, nesses dois pré-molares, onde a gente faz uma remoção um pouco mais agressiva, pode ser que fique com a superfície radicular exposta, que não tem problema nenhum se não tiver trauma de escovação, se não tiver abifração. A gente não vai ter dor, a hipersensibilidade é temporária. Mas, uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é que o longo eixo desses dentes aqui, na medida que eles começam a chegar posteriormente, para dar o encaixe da mordida, os dentes começam a se lingualizar. Esse aspecto ligeiramente lingualizado, tanto do canino quanto dos dois pré-molares, então, assim, isso daqui já é uma boca tratada ortodonticamente, que me avisaram quando foi encaminhado. E, quando a gente começa a olhar, assim, para o sorriso, observe que a gente tem como foco os quatro incisivos e os caninos, eles são um pouco menores, eles são um pouco mais escondidos. Eles são escondidos porque eles são inclinados e eles são girados para distal. Mas eles são girados para distal por conta do formato da arcada. Por isso que, quando se trabalha com facetas cerâmicas, lentes de contato, ou mesmo facetas em resina, é possível mudar todo esse contorno, é possível vestibularizar um pouco o longo eixo desse canino, é possível vestibularizar um pouco mais esse longo eixo do pré-molar, mais ou menos assim, e assim a gente conseguiria um equilíbrio um pouco maior do quanto aparenta do canino. Tudo isso precisa ser levado em consideração e o que a gente precisa pensar em tudo isso é qual é a expectativa do paciente? É só o pré-molar que o paciente quer? Isso daqui ele não enxergou? Será que não seria interessante a gente também conseguir aumentar aqui? Ou o que é? Os dentes, será que os dentes estão escuros? Dá um tonzinho de clareamento também, já não abriria esse sorriso? E eu tenho muitos casos onde, pelo simples fato de diminuir a espessura de todo esse periodonto, a gente já conseguiu uma aparência muito melhor do aspecto do sorriso, onde a gente consegue maior leveza. Eu vou postar um caso desses, tá? Então, esperem em breve para as próximas postagens. Um sorriso mais aberto, mais claro, pelo simples fato de nós colocarmos em primeiro plano os dentes e depois em segundo plano o sorriso. E como esse tecido, o lábio, ele acaba ficando um pouquinho apoiado no tecido ósseo e gengival, a gente consegue um fundo de sulco mais harmonioso e tudo fica melhor. Se a exigência estética da paciente, agora eu tô considerando que seja uma mulher pelo formato do lábio, não é tão grande, talvez seja adequado a gente perguntar o que de verdade incomoda, até que ponto incomoda. Será que a gente não faz somente uma pequena gengivectomia aqui nos dois caninos? Olha só, os dois caninos estão desequilibrados, um tá bem mais alto, os outros estão bem mais baixos e ainda coincide de que o lado que tá mais baixo é o lado que a gente tem um pouco mais de espessura. Será que não é isso? Tudo isso que aparece, que o paciente se incomoda e tudo isso que se aparece é por conta dessa ligeira inclinação, dessa arcada, até quanto o paciente quer investir, até onde o paciente quer ir. Então, todas essas opções são parte da conversa, porque às vezes o paciente não quer tudo isso de perfeição estética, o quanto a gente enxerga, e às vezes o paciente quer o máximo da estética e ainda isso não é adequado. E também por conta desse desequilíbrio de musculatura, é muito sutil, mas vale perguntar, paciente, você mastiga mais desse lado? Por quê? Porque encaixa melhor? Porque é mais confortável desse lado? Vamos checar se tem alguma restauração que poderia ser melhorada, ou fazer um tabletop, fazer uma superfície oclusal melhor, ou às vezes é por ausência dental mesmo, e tudo isso a gente consegue melhorar. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diário, que fala dessa periodontia de todos os dias, eu falo para clínicos, eu falo para especialistas, se você não é especialista e você não sabe fazer esse tipo de cirurgia, eu sempre repito que vale muito mais o diagnóstico de você conseguir enxergar o que é possível fazer, o que é possível não fazer, onde você vai indicar, onde você não vai indicar, arruma um periodontista parceiro, mas você vai ter os olhos do diagnóstico para conseguir preparar isso. Passe um pequeno percentual para o periodontista dentro daquilo que foi muito justo para um trabalho de equipe, mas todo mundo precisa ter olhos para ver aquilo que a periodontia pode fazer pela estética do sorriso. Então, se você está me vendo aqui no Facebook ou no YouTube, dá o seu joinha, escreve seu comentário, a sua dúvida, se isso te ajudou ou não, e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos.